Ó, pra você que sempre sonhou em ter uma bela faca no seu inventário do CS2, nesse vídeo eu vou lembrar pra vocês que o sorteio dessa Flip Gema Doppler que eu tô fazendo tá na reta final, cara. Você tem que participar, senão você vai ficar fora dessa. De bônus ainda, se você depositar pra participar do sorteio da Flip, você pode participar do sorteio da Guts Gema Doppler que eu tô fazendo em parceria com o K-Drop. Mas ó, corre porque o sorteio da Flip acaba em 5 dias, já estamos aí com 700 pessoas participando aqui e pra você poder participar desse sorteio e dos futuros sorteios que eu vou fazer aqui em parceria com o K-Drop, basta entrar no site com o link da descrição e depositar um mínimo de 2 dolinhos com o código LUGIN. O sorteio da Guts Gema Doppler eu comecei depois, então ainda temos mais de 2 semanas para ele se encerrar, os links dos sorteios vão tá aí na descrição e ó, em breve, mais um sorteio de faca Doppler ou Gema Doppler aqui no K-Drop. Antes desses 2 sorteios, a gente tinha soltado aqui uma Navadia Doppler e vamos conferir quem foi o vencedor, é esse aqui ó, Vtecas, acabou de levar uma Dopplerzinha. E ó, a parada é o seguinte, já faz uns dias que eu não venho aqui no K-Drop pra conferir as novidades e ainda tá rolando aquele evento lá das caixas de xadrez. Eu tô curioso pra ver qual que vai ser o próximo evento. Tem muita caixa legal aqui no K-Drop de todos os valores e vocês sabem que eu gosto de escolher uma caixa, fazer umas boas batalhas com ela, né, tentando pegar o item mais caro. As caixas que eu tô interessado no momento são essas Community Cases, caixas da comunidade. E tem uma caixa que eu gostei bastante aqui, que é a caixa Instagram, inclusive, acho que foi nessa caixa aqui que a gente conseguiu a flipzinha Gema Doppler que eu tô sorteando. Vamos abrir essa caixa novamente em busca agora do item mais caro da caixa, as luvas Vice. E se você é um fã de Doppler e Gema Doppler igual eu, eu acho que essa aqui é a melhor luva que existe no momento pra se ter no inventário. Bom, é uma caixinha de R$22,00, então pode vir todo tipo de item, obviamente. E a gente vai colocar essa caixa aqui em batalhas com grandes quantidades pra ver se vem a Vicezinha. Vamos que vamos. Bom, vou colar aqui na batalha de caixas e vou criar uma nova batalha aqui utilizando a caixa do Insta. Vamos colocar umas 15, vamos ver no que que dá. Vou colocar 3 bots no modo Underdog. E ó, tamo gastando acho que R$330,00 pra entrar nessa batalha. Se vier uma Vicezinha de R$5.000, não sei se custa R$5.000, acho que custa mais, né? R$7.000, acho que tava escrito. É um lucro gigantesco se vier a Vicezinha. Eu só preciso que um desses bots drope ela e que eu não drope skins tão caras. Porque o modo Underdog do que drop é assim. Ganha quem tiver o menor valor no final da batalha. Hum, dropei uma WP de 500 pila. Meu amigo, não foi muito bom esse drop aqui pra gente. Uma AKzinha, não Rider. E ó, tem uma animação nova no que drop agora. Quando aparece uma skin de valor alto, né? De raridade alta aí da caixa. Dá esse brilho aí. Porra, gostei, velho. Ficou interessante. Galera, ó, M4-1S. Puts, eu já tô mal. Eu já me lasquei nessa batalha aqui. Eu já sei, tá? Mas assim, que drop é o melhor site de caixa que tem. E é claro que não dá pra você ganhar todas as vezes. Algumas vezes você vai perder. Algumas vezes você vai ganhar. Mas eu tô ouvindo relatos de inscritos aí que tão vindo no que drop. Tão tirando HAL. Tão tirando Dragon Lore. Tão tirando faca irada. É o melhor site. E tá pagando, mano. Tá pagando. Essa batalha aqui já foi, né? Já me ferrei. Tô com R$726,00 em skins. Se eu tivesse deixado o modo normal. Sem ligar o modo Underdog. Tinha bastante chance de vencer. Mas tudo bem. Ó, mais cinco caixinhas. Aqui a ideia vai ser, acho que dobrar o tanto de caixas que a gente abre em cada batalha. Daí talvez adicionar uma caixa um pouco mais apimentada no final. Uma caixa que talvez também pode dropar a luva Vice e custa mais grana. Vamos lá. E ó, perdi a batalha mesmo. Teve o que fazer. Mas eu descobri uma parada legal do que drop. Que é o seguinte. Se eu vier aqui na caixa Instagram. E eu clicar no item que eu quero. Que é a Vice, por exemplo. Vai vir pra página da luva aqui, né? E ó, os valores em cada um dos floats e tals. E as caixas que podem dropar também as luvas Vice. Vamos encontrar uma outra caixinha aqui. Que esteja, sei lá, no meio termo aí de valor. Essa caixa Fire. Eu achei muito interessante. Ela custa R$518. Tem chance de dropar a nossa Vice. E também algumas outras facas. Ganho de caralho. Eu não tô ligado qual que é a coleção dessa caixa. Eu tô achando que é uma caixa um tanto quanto nova, velho. Então ó, eu vou adicionar uma dessa caixa que custa R$500 no fim da batalha. Mas antes, vamos colocar R$500 em caixas do Instagram. Essa daqui vai ser uma batalha de mil conto. Vamos que vamos. Eu vou ligar o modo Underdog novamente. Que eu acho que a minha sorte não tá muito boa hoje. Vou deixar toda a sorte de dropar itens bons e skins caras. Pros botzinhos aqui. E vamos tentar ficar safe só dropando. Ou essa P2000 ou a USPzinha. Que são as duas skins mais baratinhas aí dessa caixa Instagram. Só que no final vai ter uma caixa Fire. Que pode mudar todo o rumo da batalha. Porque é uma caixa bem mais cara, né? Meu Deus do céu! Eu dropei a Flip, velho. Como assim eu dropei a Flip Gama, galera? Tinha que ter deixado o modo clássico na primeira e na segunda batalha, velho. Me dei mal, mano. Caraca, veio muito rápido uma Flipzinha, mano. Na moral, agora eu acho que acabou a minha sorte. Olha, outra M4. Meu Deus do céu, velho. Não, aqui foi embora a minha sorte. Eu não vou dropar mais skin cara hoje. Não tem mais como dropar skin cara. Todas as fichas eu usei agora, mano. Bom, muito provavelmente deixamos na mão de um dos bots essa Flipzinha aí. Tô decepcionado comigo mesmo. Mas vocês me conhecem, mano. Eu prefiro esse modo Underdog. Porque, sei lá, velho. Eu me divirto mais sem ter que torcer pra dropar alguma coisa boa do meu lado, né? Torcendo pros bots droparem coisas boas e tal. Mas às vezes dá errado, né? Mas, ó. Não vamos também deixar 100% derrotado aqui. Não tô 100% derrotado. Ainda é possível, nessa última caixa, os três bots droparem uma faca. Vai que acontece, velho. É uma probabilidade muito baixa. Mas vai que acontece. Vamos dar uma olhada agora nessa caixa fire de qual é que é dela. Caixinha de 500 conto, vai. Uma faquinha de 4 mil pra cada bot. Veio uma faca, mas não foi o suficiente. Continuamos perdendo a batalha. Putz grila. Ó, meio que como uma forma de tentar recuperar essas duas batalhas que a gente perdeu. Vou criar uma batalha com três caixas fire. O modo Underdog, velho. Se o modo Underdog me ferrar de novo, eu acho que eu vou ficar maluco. Vamos lá. Essa aqui vai ser decidida bem rápido. Alguém vai dropar uma faca. Tô sentindo. Só espero que não seja eu. Três caixas muito boas. Pera, pera, pera. Tá bom. Tamo no páreo ainda com essa USPzinha. Ninguém dropou faca até agora. Aparentemente, eu tô com 100 reais de diferença do bot que tá vencendo. E eu dropei uma Cardshot e ele é uma USP Printstream perdemo. Putz. Cara, até agora só me dei mal. Eu vou mudar um pouco a estratégia. Eu vou começar com uma caixa fire pra já ver, tipo assim, se a gente tem ou não tem chance de ganhar. E vou pôr 10 caixas em Instagram. Vamos ver, mano. Vamos ver. Logo de cara a gente já vai saber mais ou menos quem ganhou, quem perdeu a batalha. Porque a caixa mais cara já vai ser a primeira. E isso, mano. Isso. Uma faca. Tudo que eu precisava. Uma faca pro bot. Agora tem 10 caixas em Instagram pra gente tentar ganhar mais grana ainda nessa batalha até o final dela. Vamos lá, velho. Se um desses bots droparem a Flipzinha ou a Vice, a gente se dá muito bem. De qualquer forma, a gente tá vencendo e tá se dando bem nessa batalha, mas tudo pode acontecer também, né? E ó, vamos lá. Eu posso dropar uma skin de até 300 reais nessas próximas caixas que eu continuo vencendo a batalha. Já tá dando mais de 2 mil. Beleza. 4 caixinhas, mano. Isso. É isso. Eu até quero dropar alguma coisa um pouco mais cara porque vai vir pra mim no final das contas, se não for mais do que 300 reais. Mas também se eu não dropar mais nada, se ficar só assim do jeito que tá, tá perfeito. E vamos lá pra última caixa. Não posso fazer nada de errado. Isso. Beleza. Ganhamos mais... Ganhamos mais uma não, né? A primeira batalha que a gente ganhou. Meu, essa caixa Fire ainda não dropou nada muito insano. Vamos fazer uma batalha com 5 caixas Fire, velho. Só elas. Eu deixei no modo underdog. Eu espero que eu realmente tenha gastado toda a minha sorte perdendo aquelas primeiras batalhas. E agora os botzinhos podem dropar um monte de faca e eu dropar só a skinzinha barata. Tá bom, mas podia ser melhor. Caraca, eles droparam 2 skins bem baratas. Segunda caixa. USP Kill Confirmed. Vale uma graninha. Mais 3 caixas. Bora, 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 bora. Opa, começou o negócio. Alpe de 500 reais no meio. 2 caixas. Cadê as facas? Vamos, 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 vamos. Não. Não, mano. Aff, velho. Ah, você tá de sacanagem. Por que eu não deixo esse modo clássico? Eu vou mudar a minha estratégia. Chega de modo underdog. Vamos fazer o seguinte. Caixinhas do Instagram pra começar, pra ver se vem alguma coisa boa. Caixinhas Fire pra terminar. Eu vou deixar esse modo clássico. Talvez a melhor estratégia é ficar alternando entre o modo clássico e o modo underdog e tentar vencer todas. É isso. É uma boa estratégia. Uma vez de cada. Vamos lá. Eu quero que nessas últimas 3 caixas eu consiga dropar uma faca boa. Putz, mano. Eu dropei tanta coisa já e tava no modo underdog. Eu não tô acreditando. Ó, ó. Ixi. Achei que essa M4 tava boa, mas o bot lá dropou uma Wildfire de 500 reais, mano. Mas vai ser minha se eu conseguir dropar uma faca. Passou uma flip. O que eu quero mesmo é uma Luva Vice. Eu quero dropar eu mesmo essa Luva Vice na caixa Fire. Boa, boa, boa. Vai acumulando skins. Eu quero que os bots dropem coisas caras também. Boa, boa. Daqui a pouco eu vou ganhar deles. Bora, velho. Na caixa Fire eu tenho que dropar uma faca boa, na moral. Acabaram as caixinhas do Insta. Três caixinhas fogo. Só preciso de um drop bom, velho. Vamos lá. Não foi esse. Calma, calma, calma. Pode ser na última caixa pra ter mais tensão, vai. Não foi nesse também. É agora. É agora. Agora eu vou dropar uma faca, velho. Vai. Agora. Ai, passou pela baioneta, mano. Ah, não, velho. Essa era pra ter sido no modo Underdog. A gente perdeu. Então agora tinha que ser no modo clássico pra gente ganhar. Cinco caixas. Eu contra dois bots. 33,3% de chance de eu ganhar essa batalha. Vamos dropar uma faca. Eu deixei o modo clássico, mano. Isso! Começamos com uma faca. Agora sim, mano. Agora sim. Vamos lá. Agora vai-se. Calma. Acalmou. Uma caixinha aqui. Opa, 700 reais. M4. Caraca, velho. Mais três caixas. Beleza. Eu só não posso deixar nenhum desses bots dropar uma vice. Senão eu perco duas caixas. Meu Deus. Beleza. 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 Essa faquinha... Essa lore vai ser minha, velho. Última caixa, galera. E... Boa! É nossa! Eu descobri o segredo, mano. Beleza. 6.350. O segredo é alternar entre o modo underdog e o modo clássico. Quer ver? Ó, vamos testar essa teoria. Vou deixar o modo underdog ligado agora. Batalhazinha aqui que eu quero que uma caixa fire drop uma faca pra um desses bots. É só o que a gente precisa, velho. Vamos lá. Comecei mal já. Comecei mal, mas não vai... Não vai dar muita diferença se um bot dropar uma faca ali no final. Espero eu, né? Mais três caixinhas do Insta. Todo mundo dropou no skin barata. Opa! Uma Mi 4-1S lá na direita. Beleza. Agora esses dois bots do meio podiam dropar uma coisa boa na última caixa do Insta. Não droparam. Se os dois droparem uma faca... Acabou pra gente. A gente ganha. Não... Me dei mal nessa batalha, velho. Mas tudo bem. Segue a tática. Quer ver? Eu vou fazer um x1 com o bot. No modo clássico. Um x1zinho, mano. Um x1zinho. Esse bot aqui vai se lascar. Bot Cyber. Um x1. Modo clássico. O que eu dropar vai ficar comigo. Bora. Primeira caixa. Não, velho. Calma, 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 calma. A faca que ele dropou custa só 3 mil. Se a gente conseguir uma faca mais cara, a gente leva ela embora. Não, mano. A Guts vale muito pouco, velho. Calma. Eu posso dropar uma segunda faca. Ou a Vice. Vem Vice. Isso, mano! Chupa a morte! Caralho, velho. Que batalha insana, galera. Duas facas. Uma seguida da outra. Meu amigo. Agora eu tô com vontade de fazer o upgrade dessa Guts fade, mano. Mas ó, antes da gente fazer esse upgrade para uma faca dopper. Eu vou arriscar essa Guts fade. Eu quero abrir de novo. Essa caixa tem Instagram. O máximo que dá para abrir aqui, velho. O máximo que dá para abrir. Vamos ver até onde que dá para abrir. Vão ser 50? Vão ser 50. Se não vier a Vice nessa caixa aqui, mano. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou tentar abrir essa caixa até dropar o melhor drop possível. Eu já dropei duas vezes a Flip. E ó, eu quero até puxar aqui, mano. Caixa Instagram. Minha rede social favorita no momento que é onde eu compro, vendo e troco skins com vocês. A chance da Flip é 0.1%. E a chance da Vice é 0.02%. É 5 vezes mais difícil dropar a Vice. Mas a gente vai continuar, mano. Essa caixa aqui eu já dropei de tudo. Só falta a Vice. Eu vou dropar essa Vice. Pode não ser hoje. Mas se vocês quiserem e deixarem comentários, aí eu volto para abrir umas 500 vezes essa caixa na batalha, mano. Se eu abrir 500 vezes, tipo assim, 10 batalhas de 50 caixas, não tem como não dropar a Vice. Inclusive, eu podia até fazer isso em live. Que 500 caixas vai demorar, vai dar um trabalho. Se você apoia esse projeto aí da Volta das Lives, deixa um comentário. Eu estou em dúvida se eu faço lives aqui no YouTube ou se eu faço lives lá. Vocês sabem aonde? Opa, a Apple Fire de 700 reais. Ou se eu faço, opa, outra Apple Fire. Meu Deus, essa batalha aqui vai ser insana, galera. Enfim, eu quero voltar a fazer lives. Talvez eu faça nas duas plataformas ao mesmo tempo. Talvez a gente dá uma preferência aqui para o YouTube. Eu não sei como é que está as lives do YouTube. Mas eu estou com muita vontade de voltar a fazer live. Abrindo caixa, sorteando skins, jogando um CSzinho com os inscritos. Ter um servidorzinho nosso para botar uns mapas lá diferenciados. Fazer uns campesinho, tá ligado? Vamos que vamos, mano. Essa ideia vai ir para frente aí nas férias. M4OS Golden Call, galera. Essa batalha já está valendo 2 mil e a gente só passou por 10 caixas. Essa batalha aqui tem o potencial de chegar a 10 mil reais no final, velho. E a gente está vencendo. Com uma vantagem de 290 reais. Então, eu só não posso dropar nada que custa mais do que 290 reais. Que eu continuo vencendo. E, ó, todo mundo está meio que igual, assim, numa questão de drops raros. Cada um tinha dropado um drop raro. Agora esse boss é direito e dropou o segundo drop raro dele. O importante é que quando vier um drop raro para a gente, um dropzinho ali dourado e tal, não seja uma skin de mais de 200 reais. E aí a gente continua na liderança de uma forma bem safe. Eu queria mesmo que um desses bots dropasse a Vice. Só que eu já vi que é uma chance bem baixa. Uma chance de 0.02%. Ou seja, um item que tem 5 vezes menos chance de vir do que aquela flipzinha gama que a gente dropou mais cedo. Queria muito ter ganhado aquela flip gama para mim, mas o modo estava errado. Não era a minha hora. Não era a minha hora. Talvez agora é a minha hora de vencer a Vice. Vice em vez da flip. Troco de boa a Vice pela flip qualquer dia da semana. Vamos que vamos. Ó, o bot que dropou esse M4 já passou de milão. Tem um bot com 700, um bot com 400. Mas eu estou muito bem ainda com apenas 153 reais em skins. E já estamos chegando na metade da batalha. Na caixa de número 25 já já. Se a próxima metade continuar dessa forma, é win, mano. Mais um M4A4zinho ali, beleza. A casinha, né? O Rider. M4Azinha de novo, beleza. Todo mundo passando por uma maré de azar aqui. Dropando só os itens que tem mais chance. Que são ali P2000 e USP. O M4A1 na direita. Beleza. Eu quero fazer um upgrade e acertar uma faca Doppler. Depois de fazer essa batalha aqui. E faltam 15 caixas. A gente está muito bem, cara. Já está dando, acho que quase 4 mil de prêmio. Não! Não faz isso comigo não, velho. Continuo perto de vencer. Não estou vencendo porque tem um bot ali com 530. E eu passei para 580, velho. Não acredito que isso aconteceu na reta final, mano. O drop raro que eu peguei era um item caro. Mas calma. Calma que ele pode dropar alguma coisa cara ainda, mano. Nossa, é uma diferença de 60 reais só. Bom, faltam 10 caixas. Eu não posso aumentar essa diferença. Boa. 280 reais no M4A1. Voltamos para o primeiro lugar. Vai, essas últimas 10 caixas não podem me ferrar, mano. Eu dropei só duas skins douradas até agora. Não posso dropar uma terceira. Ou se eu dropar uma terceira, ela não pode passar dos 200 reais, mano. De jeito nenhum. Posso dropar uma skin até 100 conto aqui, vai. Está tranquilo. Está tranquilo. Por enquanto. Calma. Mano, podia vir a Vice agora. Podia muito vir a Vice nessas últimas caixas. Não para mim. Ó. Nossa, meu Deus. Eu dropei uma skin de 400 reais, velho. Na reta final eu perdi. Não é possível. Não é possível. Sério isso? Quatro caixas. O bot não vai dropar nada, parece. Meu Deus, mano. Esse bot não dropa nada também. Ele está igual eu, velho. Putz, faltam duas caixas. 130 reais de diferença. Como que esse bot não vai dropar nada, mano? Putz, você sabe. Glock não vale tanta grana assim, cara. Vou perder a batalha na última caixa. Não, não é possível. Não é possível. Glock para ele, mas não é o suficiente, mano. Mano, por causa de 40 reais eu perdi essa batalha, velho. Estou de cara. Mas bom, eu falei que eu ia ter que transformar essa Gut Fade em uma Doppler, mano. Será que eu consigo? Eu acho que eu vou só na sugestão aqui. Eu vou na sugestão do site. Eu vou na sugestão, velho. 45% só para redimir e pagar a entrada dessa última batalha aí que eu perdi. 45%. Em 3, 2, 1... Tá na tela, upgradezinha. A Doppler é minha, a Doppler é minha. Faltou força, velho. Faltou força. Faltou feijão. Perdemos a Gut. Bom, no fim das contas, a gente ganhou umas batalhas legais ali. Eu deixei bastante skins aqui na minha conta. Talvez eu faça uns upgrades depois. E tenho bastante grana ainda no Keydrop para a gente continuar fazendo essas batalhas malucas. Se você quer vir aqui no Keydrop e participar desses sorteios, é só você logar com a sua Steam. Vim nesse botão aqui, Depósito. E nessa caixa aqui de promo code, você digita o código LOGIN. Depositando um mínimo de 2 dólares, que eu acho que está dando 10, 50, alguma coisa assim. 10 reais, alguma coisa. Você consegue participar dos sorteios que estão rolando. E inclusive do próximo sorteio que vai rolar na semana que vem. No mais é isso. Queria ter ganhado essa última batalha, velho. Foi por muito pouco. Mas eu volto para a gente abrir uma grande quantidade dessa caixa Instagram aqui. E tentar pegar o melhor drop dela, que é a Luva Vice. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.